Livre Arbítrio Pelo Espírito, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Surgem, aqui e ali, aqueles que negam o livre arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar, com respeito e humildade, as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Assim seja.